Dama que faz check-up cardíaco, espelhos que ajudam a fazer maquiagem. Novidades apresentadas na maior feira de tecnologia da Europa, na Alemanha. Hoje, na terceira reportagem da série Admirável Mundo Novo, você também vai ver como os drones estão revolucionando a produção de vídeos. Os drones agora decolam para novas aventuras. Eles foram uma das atrações mais concorridas desta feira na Alemanha, a maior da Europa. Graças à função Follow Me, o aparelho segue automaticamente a pessoa, guiado por uma conexão sem fio. Também pode fazer trajetos pré-determinados. Na conferência de abertura, o presidente da feira destacou os dois principais objetivos, inovação e lançamento de produtos. A inovação é o combustível do mundo da tecnologia. Uma não vive sem a outra. As novidades são essenciais para movimentar um negócio que só este ano deve somar 891 bilhões de euros em vendas, contra 724 bilhões no ano passado. E a IFA aqui em Berlim também acompanha o crescimento desse mercado. São 1.645 expositores, 7% a mais do que na última edição. Novidades como este espelho que simula como a mulher vai ficar maquiada. Pode mudar o batom, pôr brilho nos olhos, é só ver as opções e escolher. Elas adoram. Enquanto você dorme, a cama monitora a sua saúde. E se os batimentos cardíacos estiverem fora do padrão, o aparelhinho faz o alerta. O relógio inteligente também checa seu coração, acessa a internet e as redes sociais. Essa empresa lançou modelos com pulseira de couro, como os clássicos. Este outro é conectado ao carro. Você diz, quero visitar a Brenda hoje e as informações do seu contato vão direto para o sistema de navegação do veículo, explica a jovem. O relógio também indica a localização do carro e avisa para você sair mais cedo por causa do trânsito. Tanta informação, o painel dos veículos terá que mudar. Este protótipo deve estar no mercado em 2018. E olha quem a gente encontrou dançando um dos hits do momento. O representante da empresa que desenvolveu o robô explica que ele pode ser usado para dar informações em shoppings e aeroportos, por exemplo. Eu pergunto se ele, ou ela, pode falar português. Sim, pode. Oi, bom dia. Tudo bem? A brasileira Luana comanda o robô diretamente de Lyon, na França, onde mora. O robô custa 3 mil euros, pouco mais de 13 mil reais. Luana explica que ele pode ser usado por empresas para atividades à distância, sem ter que enviar os funcionários. Ou em hospitais, para crianças internadas acompanharem as aulas. Eu estou até com saudade de falar português, mas não é ótimo. Eu acho que a tecnologia justamente traz esse conforto, né? Da gente poder conversar e estar em países diferentes. Com as impressoras 3D, os sabores é que são diferentes. Destas máquinas nascem não só moldes de animais, brinquedos e esculturas. É possível imprimir doces. Chocolate ou amanteigado, por exemplo. Você seleciona o tipo de biscoito e pronto. Em poucos minutos está impresso. Aí é só assar. E ao contrário das impressoras 3D tradicionais, que as pessoas já conhecem, a vantagem dessa aqui é que depois de pronta a impressão, você pode simplesmente experimentá-la. Bom! O professor brasileiro ficou com água na boca. Pois é, né? Até que isso é bom. Na verdade, está muito interessante ver a criatividade da moçada aqui da Alemanha. É, quando o assunto é tecnologia, os drones entram na dança. E aí